Já estamos de volta e agora vamos falar de uma das notícias do dia que foi o fato de o governo do estado ter realizado na tarde de hoje a primeira mesa de negociação permanente com as categorias sindicais. O objetivo da reunião era discutir principalmente o reajuste salarial linear dos servidores. A gente tem agora um resumo do que aconteceu na reunião para você. Esse foi o primeiro de muitos encontros entre representantes das categorias sindicais dos servidores públicos do estado. Na primeira reunião com a instalação da mesa estadual de negociação permanente, trouxe um momento de diálogo e escuta das demandas das categorias. A gente tem que ter conversa, tem que dialogar e o governo abre aí as janelas, as portas para a gente ter esse espaço de diálogo. Essa mesa tem como esse objetivo. Hoje nós vamos iniciar essa mesa que ela será uma mesa permanente das negociações do nosso sindicato e da central única dos trabalhadores. A mesa de negociação foi criada por meio do decreto estadual assinado pelo governador Rafael Fonteles. O decreto estabelece as diretrizes de organização e funcionamento, tendo por finalidade a busca de soluções negociadas para os interesses manifestados pelas categorias. A iniciativa destaca o planejamento e a transparência do governo do estado que busca um diálogo entre as categorias para atender a demanda dos servidores. É a primeira vez que o governo do Piauí instala uma mesa dessa natureza e a nossa expectativa é que todas as categorias consigam realmente apresentar num fórum qualificado as suas pautas unificadas. E a gente consiga com isso então dar um tratamento mais célebre e transparente das decisões que o governo pretende tomar a cada ano para melhorar a qualidade do trabalho no estado do Piauí. O ponto principal é a questão da discussão do reajuste salarial linear para todos os servidores públicos do estado do Piauí. Uma das pautas geral. Não tem como a gente estar antecipando o que os sindicatos estão trazendo, mas com certeza faz parte da valorização dos profissionais através de formação, através de concurso público. Enfim, nós vamos escutar, né Samuel, aqui com toda a equipe de governo.